Olá, bom dia pra você. Eu sou Renata Corsini e hoje é quarta-feira, 9 de outubro. Veja agora os destaques desta edição do Brasil em Dia. Mais uma medida de proteção à mulher. A partir de agora, a agressor pode perder arma de fogo em caso de violência doméstica. Caixa Econômica Federal paga hoje mais uma etapa do FGTS de até 500 reais. E veja também, inflação cai em setembro e registra a menor taxa para o mês desde 1998. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. A Caixa Econômica Federal paga hoje até 500 reais do FGTS para correntistas do banco. Desta vez é para os trabalhadores nascidos de setembro a dezembro. Vamos então até São Paulo saber os detalhes com o repórter Ricardo Ferraz. Ricardo, bom dia pra você. Bom dia, Renata. Bem-vinda de volta. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. O terceiro pagamento do saque imediato do FGTS será feito automaticamente nas contas correntes de quem é cliente da Caixa Econômica Federal. Vale para os trabalhadores nascidos entre setembro e dezembro. Cerca de 12 milhões e 600 mil pessoas receberam até 500 reais de cada conta ativa ou inativa do fundo. Isso representa uma injeção de mais de 5 bilhões e 100 milhões de reais na economia. Com esta terceira etapa, os pagamentos já somam cerca de 15 bilhões de reais para quase 37 milhões de trabalhadores. Quem não possui conta na Caixa poderá realizar o saque a partir de janeiro do ano que vem, segundo o cronograma divulgado pelo banco. O trabalhador pode consultar o calendário e obter todas as informações sobre o FGTS pelo telefone 0800 724 2019, pelo aplicativo do FGTS, que pode ser baixado em qualquer celular, e pelo site fgts.caixa.gov.br. Nesses mesmos canais, é possível fazer simulações sobre o saque aniversário, uma outra possibilidade de retirada do FGTS, que foi implantado pela Caixa no começo desse mês. O banco também informou que mais de 80% dos pagamentos podem ser realizados por celular. 82% desses pagamentos são pelo celular. Há dois anos atrás houve um pagamento muito menor e você não tinha esse avanço tecnológico. Então, claramente, com os avanços tecnológicos, existem potenciais redutores nas despesas. O presidente Jair Bolsonaro sancionou dois projetos que fortalecem a lei Maria da Penha. Um deles prevê a apreensão da arma de fogo do agressor em casos de violência doméstica. Vamos, então, conversar com a repórter Luciana Collares de Holando. Olá, Luciana, bom dia para você. Oi, Renata, bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, o primeiro projeto, que agora é lei, prevê a apreensão de arma que esteja sob a posse do agressor no caso de violência doméstica. E funciona assim, quando a vítima fizer a ocorrência, a polícia deve checar se o agressor tem posse ou porte de arma. Em caso positivo, o órgão responsável pela concessão e um juiz podem determinar a apreensão dessa arma. Já o segundo projeto, sancionado, vai garantir aos dependentes dessas mulheres vítimas de violência, vagas na instituição de educação mais próximas de sua casa. E agora a gente fala da agenda do presidente. Nesta quarta-feira, ele se encontra com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e em seguida, Marcelo Álvaro Antônio, ministro de Estado de Turismo. E ontem, o presidente Jair Bolsonaro sancionou o marco legal das telecomunicações, que vai ampliar o acesso à banda larga em todo o Brasil. Vamos ver na reportagem. Com a nova lei das telecomunicações, as concessionárias de telefonia fixa podem optar por mudar o contrato de regime de concessão para o de autorização. Ao mudar de regime, as operadoras assumem o compromisso de levar a internet banda larga para os lugares mais distantes e carentes do país. E fica mantida a obrigatoriedade de continuar o fornecimento de telefonia fixa nas localidades atendidas. Ao mudar de regime, as operadoras assumem o compromisso de levar a internet banda larga para lugares mais distantes e carentes do país. E fica mantida a obrigatoriedade de continuar o fornecimento de telefonia fixa nas localidades atendidas. Através de maiores investimentos, nós temos melhor serviço, nós temos melhor alcance desses serviços e nós vamos ter também recursos para levar a banda larga para regiões mais distantes do país. Outra mudança é que as operadoras vão poder usar faixas de radiofrequência que transmitem sinal de TV, rádio e celular de forma ilimitada. A renovação da autorização será a cada 20 anos. Parabéns a vocês por ter conduzido esse projeto da forma como foi, permitindo aqui mais um salto na questão das telecomunicações. E dessa forma nós podemos sonhar com o Brasil melhor, porque a comunicação é que realmente é o nosso elo entre o presente e o futuro. E o governo quer fortalecer a educação profissional e tecnológica no país. Para isso, lançou o programa Novos Caminhos. A meta é aumentar em 80% o total de matrículas em cursos de qualificação profissional até 2023. Isso significa ampliar em um milhão e meio o número de matriculados nesses cursos. De olho no futuro, Luiz Felipe está investindo num curso técnico na área de informática. Minha expectativa é conseguir um emprego depois que eu saio daqui e na minha área. Estudos do Ministério da Educação apontam que um jovem que faz um curso profissionalizante de um ano e meio a dois anos de duração, por exemplo, tem 38% mais chances de conseguir um emprego com carteira assinada e obter um salário 20% maior no mercado de trabalho. Dado o comprovado pelo diretor dessa escola técnica de Brasília, que forma todo semestre, cerca de 400 alunos. A mão de obra especializada, ele sendo técnico, hoje é muito mais valorizada e tem muito mais campo de trabalho do que quem tem formação de nível superior. A meta do programa Novos Caminhos, lançado nesta terça-feira, é aumentar em 80% o número de matrículas em cursos profissionalizantes, passando de 1 milhão e 900 mil vagas para 3 milhões e 400 mil até 2023. Entre as ações está a formação de 40 mil professores nas áreas tecnológicas. Uma das estratégias é também mesclar cursos presenciais e à distância. Um grau de sucesso muito grande no ensino técnico é um ensino parcial. O aluno vai de uma a duas vezes por semana ao laboratório e tem aula prática. E a parte teórica, sim, à distância. Essa combinação reduz dramaticamente o custo do aluno por ano. Jerry já está acolhendo os frutos do seu investimento em um curso técnico. Foi promovido recentemente na empresa em que trabalha. Quando eu comecei a fazer o curso, eu acredito que isso fez com que a empresa acreditasse mais no meu potencial e viu também a minha dedicação de estar fazendo um curso técnico e mudou a minha classificação para eletricista. Então, isso foi muito importante. E por falar em educação, 24 mil alunos de cidades paulistas vão receber ônibus escolares do programa Caminho da Escola. O transporte vai facilitar o dia a dia dos estudantes. No total, o Ministério da Educação entregou 180 ônibus escolares para 144 municípios paulistas. Um investimento de R$ 40,7 milhões foi feito por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. A gente quer devolver para o pagador de imposto aquilo que ele paga suado, que é o imposto. Todo dia ele paga imposto. Ele paga imposto na gasolina, no gás, no pão dele. Todo dia esse cidadão paga imposto. O objetivo é devolver uma parte desse imposto para os filhos, para os netos, na forma de ônibus novo. Somente este ano, 552 ônibus do programa Caminho da Escola já foram entregues pelo MEC. Os ônibus transportam até 44 passageiros e são equipados com assentos especiais para alunos com deficiência. Cada ônibus custou R$ 226.500,00 para muitos municípios, um investimento que só se tornou possível com o apoio do governo federal. Para o prefeito de Ribeirão dos Índios, cidade com 3 mil habitantes a 600 quilômetros da capital paulista, o ônibus vai contribuir para diminuir a evasão escolar, já que muitos alunos não terão de percorrer grandes distâncias a pé para estudar. Tem muita estrada de chão, tem assentamento e nós temos muita dificuldade no transporte. E hoje é um grande passo que nós estamos conseguindo. Um ônibus desse porte para carregar 40, 40 e poucas crianças vai sanar muitos problemas locais nossos. Quem recebeu o Bolsa Família indevidamente vai ter que devolver o dinheiro. O repórter Marcelo Castilho tem mais informações ao vivo do Rio de Janeiro. Bom dia, Marcelo. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos. A gente sabe que o Bolsa Família, Renata, é um programa voltado para famílias extremamente pobres, com renda per capita de até R$ 85,00 e também para famílias pobres, com renda de até R$ 170,00. Entretanto, muita gente que ganha mais do que isso estava recebendo indevidamente o benefício. E depois de uma varredura no sistema, o Ministério da Cidadania vai cobrar devolução de quase R$ 6 milhões pagos a quem não tinha que receber. Assim, 5.100 ex-beneficiários estão sendo convocados, primeiro para apresentar defesa. E depois, se a defesa não for aceita, aí terá, sim, que devolver o dinheiro. Caso o dinheiro não seja devolvido aos cofres públicos, essas famílias serão inscritas em cadastro de devedores da União. Esse é o maior processo de cobrança de ressarcimento de repasses promovido pelo Ministério. As pessoas foram identificadas a partir de auditoria da Controladoria Geral da União e de cruzamento de dados com o Tribunal de Contas da União. O que está sendo investigado é como esse pessoal ainda estava cadastrado. O governo está enviando cartas para essas famílias com a cobrança de guia, a guia de cobrança, melhor dizendo. E quem pagar o que recebeu indevidamente pode, depois de um ano, se ficar comprovado que atende as regras do programa, voltar a receber o Bolsa Família. Vale lembrar, Renata, que a primeira cobrança de recebimentos indevidos foi realizada em 2018 e recuperou um milhão de reais aos cofres da União. Renata. Obrigada, Marcelo, pelas suas informações. Um espaço para mostrar a investidores estrangeiros as oportunidades brasileiras. É o Fórum de Investimentos Brasil, que começa amanhã em São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro já confirmou presença. Um país com vantagens continentais, enorme mercado interno, grandes projetos de infraestrutura, potencial energético e de agricultura, a principal economia da região e um importante competidor mundial. Este é o Brasil que será apresentado a mais de 1.500 empresários nacionais e estrangeiros no Fórum Brasil de Investimentos. Estamos empenhados em revolucionar o ambiente de negócio no Brasil, abrir economia, tornar o Brasil uma economia mais competitiva. E esse fórum, o BIF, vai ser a oportunidade para que os investidores que já estão e que ainda estarão no Brasil conheçam as nossas políticas, conheçam as nossas orientações e as oportunidades que estão sendo criadas e também para que o governo brasileiro conheça as necessidades, os planos, as ideias dos empreendedores. Uma vitrine. Esse é o objetivo do Fórum Brasil de Investimentos, que está na terceira edição. A ideia é mostrar ao mundo um país que está fazendo o dever de casa, com as reformas econômicas e o ajuste fiscal. Tudo isso para atrair investimentos que geram emprego e renda para a população. O destaque será para oportunidades de investimento em setores estratégicos da economia, como infraestrutura, energia, agronegócio, tecnologia e inovação. Para os investidores, será um momento único para conhecer melhor o ambiente econômico brasileiro e as oportunidades que o país oferece para a realização de negócios. Olha, em setembro, a inflação caiu. O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país, recuou 0,04%. É o menor resultado para setembro desde 1998. Puxaram a queda os grupos alimentação e bebidas, principalmente alimentação fora de casa e artigos de residência, como eletrodomésticos e equipamentos. Os dados foram divulgados agora há pouco pelo IBGE. O Brasil em Dia fica por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Obrigada pela sua companhia. Boa quarta-feira para você e até amanhã. Boa quarta-feira para você. Boa quarta-feira para você.